Então, bom dia pessoas, mais uma vez aqui, Projeto de Vida, 2D, uma charlita. Como eu estava dizendo agora há pouco, estava me na dúvida se ia rolar essa aula aqui, se ia dar para o sistema me aceitar, porque da última vez, foi na quarta-feira, eu tive grandissíssimas, enormes dificuldades, por um milagre até conseguir, mas eu demorei 40 minutos para conseguir entrar na aula, já tido metade da aula inteira, uma aula inteira, um pouco mais de uma aula inteira, até eu conseguir fazer o login. Não o login, na verdade. Consegui fazer a aula estar gravando em gravação. Ela sempre me jogava para fora, toda vez que eu começava a aula, ela me jogava para fora, me jogava para fora. Dessa vez, não. Por enquanto, está online. Outra coisa que acontece com uma certa frequência, ultimamente, nas aulas de... Uma frequência razoável mesmo, é que no meio da aula, a aula cai. A aula cai não porque minha internet cai, ou porque algum motivo relativo à energia. O sistema cai. O sistema cai, me derruba. Quando o sistema me derruba, aí eu para a gravação, né? Para, eu sou arremessado da aula. No OBS fica gravando, né? O OBS grava a tela. A aula do OBS continua rodando, mas o do centro de mídias, não. Se isso acontecer, de vez em quando eu percebo, às vezes demora um pouco mais para perceber. Quando eu perceber que eu fui chutado da aula, eu começo de novo, de onde parei, né? Eu vou na sessão, no meio da sessão anterior, dando continuidade, onde dá para dar continuidade, mas nunca dá para saber se eu vou ter algum prejuízo de conteúdo perdido devido a isso. Porque eu não fico de olho aqui no centro de mídias 24 minutos. 4 menos não. Eu fico de olho o tempo inteiro. Ainda mais que eu compartilho a tela, e quando eu compartilho a tela, eu não fico com o webcam ligado, o webcam desliga. E um dos modos de perceber que eu fui chutado da sala é quando o webcam fica preto. Tem um negócio verde no webcam, quando ele fica preto, escuro. Eu sei que acabou, que o webcam não está funcionando. Quando ela não está funcionando, eu sei que a aula deu pau. Mas eu não posso ficar o tempo inteiro com a câmera ligada, porque eu fico vendo o PDF, né? Eu fico lendo o PDF, eu desligo a câmera, eu faço os esquemas aqui de compartilhamento de tela, e nisso eu não fico muito online na câmera. Então, se caso a aula caia no meio, eu nem sempre percebo. Na verdade, quase nunca percebo. Então, eu vou tentar ficar o máximo possível ligado aqui, para ver se cai ou não cai esse compartilhamento de tela, se ela cai ou não cai essa aula, no decorrer da aula. Lembrando que a metade da aula, só o rastro da aula, é esse debate de desdobramento, do projeto de vida dos alunos, entendimento personalizado, atendimento, atendimento personalizado e blá blá blá, que eu vou fazer aqui na segunda metade, como eu sempre estou fazendo agora, é a metade da aula só. E já sem enrolar mais, sem delongas, sem encheção de linguiça, bora para a aula de verdade. Cortando a câmera, compartilhando a tela. Não sei como é que estão os esquemas de gravação de som aí, estou por fora. As atualizações possíveis do centro de mídias, estou bem por fora. Mas o que eu sei é que eu parei aqui. Na verdade, um pouco para cima, estava no lugar errado. Parado aqui. Quase certo que eu parei aqui, na verdade eu não tenho certeza absoluta. Pelo que eu me lembro, eu tinha visto isso, eu tinha lido isso. Eu tinha enrolado aqui, tinha feito tudo isso aqui. Eu tinha começado aqui na última aula. Mas eu não estou com grande humor para ficar fazendo lembranças e tal, então vamos direto para cá. Situação de aprendizagem 5. Está na página 282 do livro de vocês. PDF, no caso, 283. Uma página a mais no PDF. Situação de aprendizagem 5. Confia no processo. Vai para o jogo. Tudo da aula que eu dei foi a prática e a consolidação dos sonhos, algo do gênero. Tem dois pés no peito. A prática e a consolidação dos sonhos. A aula de hoje. Estamos online ainda. Então. Vai para o jogo. Confia no processo. Vai para o jogo. Isso quer dizer. Quer dizer que você aqui já está em um campo de atuação pragmática, né? Vai para o jogo. Não é mais teoria. Agora é a parte onde você começa, de fato, a aplicar seu plano, a sua estratégia, na realidade. Pode dizer assim. Por isso que eu disse que é a prática e a consolidação dos seus sonhos. Competências emocionais em foco. Autoconfiança. Então, o foco da aula é autoconfiança. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Bora lá. Quando se decide construir um projeto de vida, atravessamos um projeto, processo de reflexão constante. Sobre quem somos, as escolhas que fazemos e quais as alternativas para realizar os nossos sonhos. Então, temos aqui um processo de reflexão. Somos, quais escolhas temos e alternativas para realizar os sonhos. Ter um projeto de vida é acreditar na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Sendo confiantes na jornada, que nos levará a conseguir aquilo que buscamos. Síntese da obra nesse primeiro parágrafo, o primeiro momento do parágrafo. Então, temos aqui uma estratégia. Essa estratégia é moldada e adaptada e sempre autodesenvolvida. Ela está em progresso. Quando acreditamos na nossa estratégia, fazemos as coisas acontecerem. Usando a estratégia e acreditando nela. A estratégia é o projeto em si. Estamos confiantes na jornada que nos levará aquilo que buscamos. Então, a estratégia está dada. Você confia nela e você age sobre ela e constrói ela. Aí tem uma palavra mágica aqui. E, contudo, engana-se quem pensa que durante essa jornada não haverá incertezas ou medo diante de alguma situação da vida. É importante saber que a coragem e a ousadia também dão lugar, por vezes, ao medo e à incerteza. Por mais que você esteja desenvolvendo em prática, construindo, materializando o seu projeto de vida, depois de toda essa estratégia desenvolvida, se desenvolveu todo um arcabouço, teorias, estratégias e procedimentos. No entanto, não obstante, jovem, você vai temer, você vai ter dúvidas, incertezas, você vai ter medo. Não é só de ousadia e coragem que se faz a vida, mas também de ansiedade e medo, incerteza, absolutamente incerteza. Então, tem isso também. Um dos aprendizados que um projeto de vida pode nos permitir é adquirir condições para olhar o medo por outra perspectiva, quando refletirmos sobre ele, buscando entender a sua razão de existir. Qual a razão do medo se manifestar? Porque o medo está florescendo. Faço a condição. Põe-me em planos práticos. Eu desejo virar um acadêmico, desejo cursar um curso de faculdade. Já tenho um projeto de vida, em teoria, estou aplicando ele em prática. Eu estudo todo santo dia para passar no vestibular, três horas por dia. Mas mesmo estudando, eu não tenho certeza se eu vou passar no vestibular. Então, o medo é constante. A razão dele existir é porque é um desafio. O vestibular é um desafio. Não é como se eu simplesmente pudesse, em um passo de mágica, ignorar que a realidade é complicada. E que eu posso, sim, ter uma grande margem de fracasso. Um outro exemplo. Você está cozinhando. Você põe lá todos os ingredientes adequadamente preparados na panela. Você tempera e coloca no fogo. Mas, mesmo assim, você não tem o resultado em mãos. Então, até você ter o resultado em mãos, você está ansioso, você tem medo. E a causa do medo é, eu não tenho resultado em mãos. O que você pode fazer para evitar esse medo? Não evita. Você supera ele através da convivência. Você convive com a incerteza. Você convive com o fato de que, sim, pode dar errado. Não tem nada no mundo que garanta que é 100% certo. E vá dar certo. Você pode ter uma competição no vestibular em um ano muito ímpar, onde, em vez de você passar naquela matéria, você até não foi mal, foi bem até, foi bem na prova em geral. Mas alguém foi melhor que você. Não foi só alguém que foi melhor que você, foi uma galera que foi melhor que você. Porque uma galera prestou o curso nesse ano, e essa galera que prestou o curso, infelizmente, era extremamente nerd. E capaz. E você não deu conta. E o seu pior pesadelo se realizou. E você não passou. Então, não é só o fato de você estar construindo estrategicamente o seu futuro. O fato é que o seu futuro sempre vai estar à mercê de forças incontroláveis. A menos que você mate os concorrentes na porrada. O que não é certo, também não dá certo. Você não vai matar os concorrentes na porrada. Não adianta nada. É perda de tempo. Não vai dar em lugar nenhum. Você vai preso. Então, não faz sentido. O medo é pouco vantajoso. É desvantajoso, na verdade. O completo é desvantajoso agredir os oponentes. Então, o medo vai estar ali. Você tem que entender o porquê ele está ali. E lidar com ele cotidianamente. Ele está ali cotidianamente. Eu tenho medo todo santo dia de perder o emprego por algum motivo. Eu lido com o medo. Eu tenho medo da solidão. Eu lido com o medo. Eu tenho medo da antipatia, da grosseria, da indiferença alheia. E eu lido com o medo. Eu não posso fazer nada. Eu tenho medo. Eu aceito medo. Então, é isso, pessoas. Você vai ter medo. Você vai ter um projeto. Vai ter uma teoria. E vai ter medo. Sempre vai ter medo. Certeza não deixa eu desistir. Você pode ser arrogante, ser egocêntrico, narcisista. E ainda assim, você não tem 100% de certeza. Mesmo no supra-sumo da arrogância. Da autoconfiança. Ainda assim, não tem 100% de certeza. Que bom que é assim. Porque se você já encontrar alguém que é 100% confiante, por favor, não fique perto dessa pessoa. Porque é horrível. A pessoa é simplesmente intragável. É a arrogância transbordando dos poros do indivíduo. É repulsivo. Então, não fiquem perto de pessoas muito egocêntricas, por favor. Não dá. Assim, é ruim, né? Não faz mal para a saúde. Literalmente faz mal para a saúde. Então, é melhor que a pessoa tenha medo e incertezas, para ela ser mais humana, do que um arrogante, lazarento, 100% confiante. Medonho até. É medonho esse tipo de pessoa. Sério mesmo. Dá medo. Porque não faz sentido. Dá medo da pessoa. Tem ansiedade pela pessoa, você é ela. Ela é estranha. É muito estranha a pessoa assim. Fora que é falso, é hipócrita. E tende muito à violência, né? A uma espécie de diminuição do outro, né? A pessoa é extremamente egocêntrica, arrogante, e te diminui. E você se sente um lixo perto dela. Um belo lixo. Um belo pedaço de nada. É chato isso. Vai seguir no texto, então. Ao fazer isso, além de encontrar maneira de enfrentá-lo, tá falando do medo aqui, enfrentar o medo, conseguimos ter maior clareza sobre os nossos objetivos, o que nos impede de ter uma vida mais significativa e cheia de propósitos. Então, estamos aqui no enfrentamento do medo. E vai não superá-lo, mas viver com mais clareza. Nossos objetivos não serão impedidos de ter mais significados e serem propositivos. Ter confiança e coragem para seguir na direção dos nossos sonhos é fundamental para colocar em prática aquilo que planejamos no plano de ação do projeto de vida. É o como colocar o projeto de vida, que é uma estratégia genérica, mas não uma estratégia, em realidade. Pensando nisso, será que a coragem esteve presente na sua jornada? Sim, tudo bem. Ela pode estar presente. Como ela o ajudou a lidar melhor com as suas experiências, suportar as incertezas e riscos, independentemente dos resultados que obteve. Então, a coragem, ela está meio que alienando você e te jogando para frente. Tem medo, tem incerteza, tem ansiedade e a coragem te empurra. O que ela faz? Ela faz você lidar melhor com as experiências, porque ela te empurra. Você suporta as incertezas, porque a coragem te empurra. Você atropela os riscos, independentemente dos resultados que obteve. A coragem te empurra. Você pode ter um resultado pífio. Passar no vestibular em última posição. Última posição. Quer dizer que você não adquiriu um grande êxito, mas foi empurrado. Ou ficar na lista de espera, ou foi empurrado. Ou reprovar, mas ainda assim a coragem te manter estudando para o ano que vem. Foi empurrado de novo. Mesmo com medo, mesmo com incerteza, mesmo com ansiedade, você segue em frente. Isso é autoconfiança? Também, mas isso é desespero. É ganância. Mas você vai continuar sendo empurrado para frente. Você sente alguma autoconfiança real? Em parte. Mas você vai ser empurrado para frente. E o outro parágrafo aqui. Será que a superação dos desafios possibilitou você ter maior clareza sobre o que está buscando? Essa questão é importante no seguinte sentido. Você está sendo empurrado. Superando o quer queira, quer não. Porque você é corajoso. Você está seguindo em frente. Confiando no destino. Confiando na realidade. Confiando em alguma coisa. Essa é a superação. Porque você está atropelando o desafio. Está superando eles. Te garante clareza? Sobre o seu objetivo? Será mesmo? Ou você está anestesiado e correndo desesperadamente em linha reta? Então é um pouco ambíguo. Eu diria que nem tanto. Você pode estar assim alienado e correndo desesperadamente em linha reta. Você não tem a mínima ideia de como é que é o curso de faculdade que você vai entrar. Você não tem a mínima ideia do que você vai fazer da sua vida. Você não tem a mínima ideia de várias coisas. Mas você vai continuar prestando vestibular. Continuar estudando. Continuar elaborando algumas teorias para colocar em realidade seu sonho. só que isso não é claro necessariamente. É desespero. Você pode ir no pânico? Você pode ir no pânico. No pânico corajoso. No pânico paranoico. No pânico desesperador. Você pode. Pode sim. Então não necessariamente você vai ter clareza por causa desses elementos aí de superação de desafio. Talvez não. Talvez não. Não é nada uma coisa não leva a outra necessariamente. E ele pergunta de novo também. Tem-lhe permitido encarar a realidade? Focar como pode tomar as melhores decisões? Você está pensando com clareza? Está tomando boas decisões? Está encarando as coisas com complexidade? Por causa desses desafios aí que você está enfrentando e superando? Não necessariamente. Você pode sim estar apenas à deriva. no automático. A palavra automática é muito fundamental aqui. Você pode sim ter coragem e autoconfiança no automático. Na alienação plena de si mesmo. E eu vejo isso muito em cursinho, cara. Cursinho acontece isso. Você vê as pessoas superando desafios. Autoconfiantes. Estou falando de vestibular porque é uma coisa mais corriqueira, mas pode ser outros exemplos. Então tem aqui autoconfiança, atropelo das dificuldades. seguirem em frente. Sofrimento, mas sofrimento resiliente, sofrimento resignado. E persevera. Persevera em direção ao destino. Mas não tem clareza. Não tem realidade de vez. Não tem melhor decisão. Tem apenas automatismo. Posso dizer assim. Um automatismo de estudo. a confiança tem sido combustível para você seguir em frente. Mesmo diante de uma situação difícil, é a pergunta. Nesse caso, pode ser não a confiança em si, mas pode ser a... pode dizer assim, a ausência completa de crítica. Você pode estar totalmente no automático. É muito ambíguo isso, cara. É muito ambíguo. Você pode fazer isso tudo no alienação. Totalmente fora da caixinha. Você não precisa da confiança. Confiança é uma coisa meio circunstancial, sabe? Meio redundante, às vezes. Só no momento que eu vou ali beber água e pegar mais água eu já volto. Já parece que você está meio foda essa água aqui. E aí 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 Voltando aqui, peraí. Ah, bora lá, bora lá. Então, a gente parou ali na linha de cima, na página 282. Parando para 283. Essas decisões aqui, se você consegue ter consciência, autoconsciência, esclarecimento sobre a sua vida, eu diria que não necessariamente. A gente pode sim estar no automático. A gente pode sim estar com outros sentimentos para além da coragem e além da confiança. Eu sou movido muito à alienação. Eu sou bem alienado. Eu faço as coisas de maneira bem automática. Não tem grandes méritos em relação ao meu sentimento sobre a coisa. Eu fico bem anestesiado, para dizer assim. Aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou no automático. Eu tenho que limpar a louça, eu vou no automático. Eu não vou ter coragem de lavar a louça, autoconfiança de que eu vou conseguir terminar a louça. Eu vou no automático. Eu não tenho clareza sobre a função. Eu não estou encarando a realidade. Eu não estou tomando uma melhor decisão na minha vida. Eu estou fazendo o negócio que eu tenho que fazer. Eu sou uma engrenagem na minha própria vida, pode dizer assim. Então, tem muita coisa que eu faço de propósito, de maneira alienada e fora da reflexão. É uma característica minha. Então, acho que isso é muito normal também em outras pessoas. Eu tenho quase certeza disso. Mas continuando o texto e a leitura aqui. As respostas para essas questões exigem que você confie nas suas decisões. Confiar no processo é fazer as coisas do jeito que acreditamos ser o melhor diante do que buscamos realizar. Sem deixar que o medo nos paralise. Para isso, temos que libertar os nossos pensamentos e emoções mais legítimos. Sem medo de julgamentos. Pois só assim é possível viver e ser feliz. Ir para o jogo é, portanto, encarar a vida. Seus problemas, suas alegrias e tristezas conforme a realidade. Nesse parágrafo aqui, ele está dando uma espécie de... Encare as questões. Para descobrir as respostas, você precisa confiar nas suas decisões. Confiar na sua sabedoria ou algo próximo a... Eu estou aqui materializando, realizando os meus desejos, os meus sonhos. Então, eu tenho que confiar no meu entendimento de mundo. No processo que eu estabeleci como estratégia. E buscar que essa realização seja fatídica. Um fato. E o medo não paralise essa realização. Ele pode estar junto. Ele não tem que ser obliterado. Mas ele não pode paralisar a vida. Então, a paralisia não pode acontecer. Você pode ter certo nível de confiança no processo? De decisões esclarecidas? Pode. E o medo pode até estar ali dentro. Dentro da sua circunstância de indivíduo. Circunstância de mente. De cognição. Só que, esse mesmo medo de cognição e julgamento, ele não pode te deixar à mercê da não-ação, da inação. Ele não pode jogar numa anestesia completa. Então, para isso, temos que nos libertar. Ou temos que libertar desses pensamentos e emoções. Para isso, temos que libertar os nossos pensamentos e emoções mais legítimas. Libertar no sentido de manter o otimismo. Sem medo de julgamentos. Mas não esse sem medo utópico de ausência completa. Mas superando, eu diria. Superando o medo de julgamentos. Controlando o medo. Mesmo que ele esteja ali. Eu acho que essa superação 100% é um tanto ingênua. Mas controlá-lo para se relacionar com ele de maneira mais pragmática. Não é problemático. É interessante. Pois só assim é possível viver e ser feliz. Ou seja, assim você vai ter o quê? Uma vida plena. E para o jogo é. Portanto, encarar a vida. Encarar os problemas. Encarar as alegrias e as tristezas. Encarar as alegrias e as tristezas. Conforme a realidade. Então, não é que o medo desapareça. É que ele está ali sob uma boa observação. Sob controle. Ele está gerenciado. Seja assim. Então, lógico que é essa. Então, desde as primeiras aulas de projeto de vida. Você tem se permitido viver uma vida sem sentido. Como assim? Você tem se permitido viver uma vida com sentido. Nossa, eu falei ali errado ali. Então, você está ali buscando sentido na vida. Na direção do seu sonho. Para isso, foi necessário encarar a realidade por meio da construção do plano de ação e do seu projeto de vida. Então, a lógica é o quê? Você tem se permitido a pensar e sonhar. A construir um plano. A construir estratégias necessárias para realizar os seus objetivos. É o seu plano de ação no projeto de vida. O plano de ação é a mão na massa. O projeto é a estrutura estratégica. Chegado até aqui, temos certeza de que você descobriu muitas coisas sobre si mesmo. E tem procurado viver com todas as forças para chegar onde quer. Conseguiu estabelecer metas. E cada dia tem encontrado estratégias para alcançá-las. Então, eles estão sugerindo que aqui, quando você chegou até aqui, você, de fato, está num processo de descoberta. Um processo de consolidação das suas forças. Estabelecendo os seus objetivos e os processos para chegar até eles. E nisso, você tem modos de alcançar essas estratégias. Estratégias factíveis, pode dizer assim. Não temos dúvida que a confiança e a coragem te acompanharão nessa jornada. De acordo com eles, você não vai entrar em pânico, vai entrar em desespero, não vai desistir no meio. Você vai ser uma pessoa resiliente. Muito forte. Tenaz. Perspicaz. Entendeu? Uma pessoa resistente. Então, não temos dúvidas. A confiança e a coragem te acompanharão nessa jornada. Justamente com o desconforto. O desconforto é o processo de vida. A decepção e tantas outras emoções que fazem parte da vida. Então, vai com a bagagem inteira dentro da mala. Coragem. Desconforto. O medo. A decepção. A ansiedade. E outras emoções que fazem parte da vida. Assim como tantas escolhas e decisões difíceis que tem que tomar ou teve que tomar. Você vai ter que abandonar certas coisas. Como de vez em quando jogar menos videogame. Ver menos anime. De vez em quando namorar menos. De vez em quando não sair com os amigos. Não jogar bola. Essas coisas básicas. São escolhas que garantem que seu projeto de vida. Que se torne uma prioridade. Sobre o seu dia a dia. É engrandecido. Porque ele é uma prioridade. Então, você toma decisões difíceis sim. Para fazer o plano de ação. Ser um plano construtivo. Ele fala ali. Que ao construir o seu projeto de vida. Você passou a se perceber melhor. A entender o que sente. O valor que as coisas tem para você. Então, é interessante. Nesse sentido de que você entende a si mesmo. Entende os seus sentimentos. Entende os seus valores. Entende aquilo que é prioridade para você. E os seus desejos. As decisões. Mesmo as mais difíceis. Devem ter sido as mais alinhadas. Com seus propósitos de vida. E valores. Tem que ter propósitos de vida. E valores. Eu vou alinhar. As suas escolhas de vida. As decisões. Mesmo as mais difíceis. Estão alinhadas com essas coisas. Todas essas experiências. Demonstram o quanto você tem sido corajoso. Ou corajosa. Diante das mudanças pela qual passou. Então, moral da história. Se você, de fato, tem ali. Um projeto de ação. Um projeto de vida mesmo. Uma estrutura esquemática ali. Uma estratégia. Está agindo na estratégia. Realizando a estratégia lentamente. Tomando decisões. Escolhas. Levando em conta o medo. A ansiedade. O pânico. O desânimo. A angústia. Seguindo em frente mesmo assim. Conquistando a realidade que você deseja. Materializando as suas ambições. Isso quer dizer que você é corajoso. Tá? Você é muito corajoso. Continua o texto. Não podemos negar que a coragem e a confiança e a fizeram chegar até aqui. Confessa. Ou fizeram ou a fizeram chegar até aqui. Assim como todas as decisões que foram tomadas por você. Mesmo que ainda inseguro ou inseguro ou insegura sabendo que muitas delas o fizeram correr sérios riscos. Então aqui a coragem e a confiança te manteram na trilha, né? No trilho do trem. Manteram na rota. Você tomou decisões. E mesmo com a insegurança. Mesmo com dificuldades. Tendo riscos. Riscos mais diversos. Você chegou onde você queria chegar. Você chegou onde você está. Contudo, será que você se considera mesmo uma pessoa corajosa? É a questão. Será que tomar decisões é ser corajoso? É outra questão. Será que você ter sido corajoso ao se responsabilizar, por exemplo, pelos resultados que obteve. Mesmo ele sendo o que esperava? Será que o resultado foi o que você esperava, no caso aqui? Será que tem sido corajoso ao se responsabilizar, por exemplo, pelos resultados que obteve? Mesmo ele sendo o que você esperava. Ou o que não esperava, talvez. Ser corajoso é não ter medo. Será? Essas são algumas reflexões que você fará nesta aula. Espera-se que a coragem o tenha impulsionado a ser quem é e te ajudado a avançar na direção do que deseja. Talvez você não saiba, mas a autoconfiança e a coragem abrem caminhos, ampliam a sua divisão sobre as coisas e o ajudam a superar dificuldades. Para falar sobre tudo isso, você está convidado ou convidada a construir mais uma etapa no seu mapa narrativo. As questões aqui são questões mais de autoconhecimento, né? Será que você foi corajoso mesmo? Ou assim, pega uma coisa que você já conquistou e realizou e você planejou conquistar e realizar. Tem que se jogar videogame e terminar um jogo. Uma coisa que você de fato conquistou. Terminou o jogo? Foi lá, jogou, 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 teve resultado e bom! Acabou o jogo, mas você terminou ele 100%. Será que foi o que você esperava? Você foi corajoso em jogar várias horas noites? Está com medo de ter problemas no jogo, de não terminar o jogo? Mas mesmo assim foi resiliente? Foi persistente? Perseverante? E conseguiu terminar o jogo mesmo assim? Então você superou o medo. Se você ver isso por um ângulo mais de jogo, você vê uma coisa bem assim. Ou uma coisa pessoal, tipo, ah, eu queria porque queria aprender a fazer crochê. Você aprendeu a fazer crochê? Sofreu bastante? Você superou as dificuldades? Você manteve a autoestima? Qual que é o objetivo pontual que você quiser na sua vida é mais ou menos isso? E a lógica é você pensar que você de fato foi impulsionado pela coragem, coragem, ou foi na mecânica? Como eu falei, dá para ser mecânico também. Dá para ser alienado. Eu normalmente sou alienado, né? Eu sou bem mais alienado do que o normal. Mas você pode fazer com consciência também. Seguindo aqui. Atividade 1. Isso ou aquilo. Projeto de vida. Então, a coragem, novamente. Rota importante a ser perseguida, ou seja, algo que você leva junto na construção do seu projeto de vida. Essas experiências em que ela foi um território comum, o território da estratégia, o território da coragem, te levou a tomar decisões acertadas na sua vida. Ou modificou positivamente a sua realidade. Será que a coragem estava inferindo em você esse tipo de questão? Quais experiências em que ela foi um território comum, né? Onde a coragem estava lá. E ela levou você a tomar decisões acertadas por você ter efetivado a coragem junto ao processo? E ela levou você a ter positividade na realidade? São questões para você pensar. 2. Acreditamos que você tenha muitas histórias divertidas e tristes para contar sobre as suas metas, escolhas e decisões tomadas até aqui. 3. A partir disso, procure sinalizar no seu mapa narrativo informações que te ajudem a seguir em frente e agir com coragem diante de qualquer situação. Para apoiá-lo ou apoiá-la nessa tarefa, segue algumas sugestões de placas de sinalização. Então, temos aqui exemplos de momentos onde você efetivou a coragem e buscou objetivos. E como é que foi esse processo de realização do objetivo? E vamos sinalizá-los no mapa narrativo, informando os percursos, os momentos da realização desses objetivos. Como é que foi ele do começo ao fim? E para você ter que fazer essa atividade, você vai ter essa aplicação junto a placas de sinalização. Vamos lê-las. Lembre-se de quais são os seus valores, propósitos de vida e sonhos. 5. E analise as mudanças necessárias que você quer alcançar. 5. Não se preocupe com o que os outros dizem. Atreva-se a pedir ajuda quando necessário for. Saiba quando dizer não. Estude, pratique e foque no que você quer. Quando tomar uma decisão, explique como você chegou a ela. Elenque alternativas, os prós e os contras. Então são esses momentos, aquelas placas que eles querem usar para a gente delimitar a nossa análise de realidade através de um momento de experiência onde a gente conquistou um objetivo. Um objetivo, junto com um objetivo planejado, assim, que você tinha todo um encadeamento de eventos e deu um desfecho. Primeira coisa que você faz, lembra os valores, os propósitos de vida e os sonhos que você tinha. Visualiza as mudanças necessárias para alcançar esses sonhos, propósitos e valores. Não se preocupe com o que os outros dizem. Então ignora a voz de concorrentes, de maldizeres, de pessoas que te diminuem, que te enfraquecem. Então você ignora até mesmo a sua mãe e seu pai. Atreva-se a pedir ajuda quando necessário for. Aqui vou usando um exemplo do videogame. Visualiza as mudanças necessárias para alcançar o objetivo. Joguei a noite inteira. Não se preocupe com o que os outros dizem. Eu quis varar a noite e jogar a noite inteira. Atreva-se a pedir ajuda quando necessário. Eu travei no jogo e fui na internet buscar o tutorial, buscar no canal do YouTube um cara que tinha terminado e ele me explicou como é que eu passava aqui do chefão. Saiba dizer não. Saber dizer não no caso do jogo é saber escolher o melhor caminho e dizer não para a preguiça, dizer não para terminar o melhor jeito possível. Você é um jogo perfeito. Você é um cara extremamente rígido no sentido de desejar ou conquistar o fim. Então dizer não para a fraqueza, dizer não para o sono, dizer não para outras coisas. Dizer não também para o pai chato que é que você durma. Ele diz não, não vou dormir, vou terminar esse jogo. Estude, pratique e foque no que você quer. Estudar o jogo, estudar lá nos tutoriais, aprender novas técnicas, aprender a jogar os combos de ataque, focar no que você quer, fazer a sua trilha dentro do jogo. Quando tomar uma decisão, explique como você chegou a ela, qual o motivo de você ter feito aquela rota no jogo de evoluir o seu personagem como um espadachim samurai e não como um cara que trabalha como espada na guerra, digamos, média, da idade média inglesa. Você escolheu fazer um personagem samurai porque sim, você chegou àquela conclusão, àquela decisão. Você quis fazer isso, então você tem que fazer o quê? Explicar o porquê você chegou nessa decisão. Elenque alternativas e prós e contras. Quais são os prós e contras de ser um samurai no jogo? Quais são as alternativas a um samurai no jogo? Por que você está ali como um samurai no jogo? Não era lógico, dá para você usar jogo para exemplificar tudo isso aqui. Chegamos ao fim de mais uma aula e como foi explicado pelo seu professor ou professora, no caso o professor meu, ser corajoso não significa não ter medo, mas saber lidar com as próprias emoções. Assim como a coragem e a confiança diante do seu projeto de vida. Assim como a coragem e a confiança de seu projeto de vida, requer um processo de análise de informação para a tomada de decisões acertadas. Decisões conscientes, pensadas e planejadas. Espera-se que agora você valorize ainda mais sua jornada até aqui e possa se sentir corajoso e confiante diante do que ainda está por vir. Até a próxima. Então aqui vocês percebem que ele conclui na matéria. Fala, ó, coragem tem que ser exercitada. Você tem que desenvolver a coragem. E você tem que diminuir o medo e controlar o medo. Ele não vai deixar de desistir, ele vai estar ali. Mas você tem que dominá-lo, gerenciá-lo. Dominar e gerenciar as suas emoções. E nisso você vai fazer o quê? Tomar decisões. Depois que você tomar decisões, você vai valorizar a jornada. Valorizar a jornada, valorizar o percurso. E sentir-se corajoso e confiante diante do que ainda está por vir. Ou seja, enquanto você está no meio do caminho, manter a moralidade alta. Manter a estrutura de motivação alta. E é isso. A lógica dessa aula é essa. Situação de aprendizagem 6. Um plano para... Um plano para o sonho. Qual a apeteção de se emocionar em foco? Organização a respeito. A gente desce isso aqui para a próxima aula, tá? Já deu, já. Já tem nove minutos só para acabar. Vou interromper aqui o compartilhamento. Deber a câmera. Estamos aqui de volta online. Nesses nove minutos em diante, vamos debater um pouco sobre coragem. Sem livro didático, tá? Vamos falar sobre a aula de maneira mais filosófica. Coragem é uma coisa muito importante, em certo sentido. Mas é uma coisa um tanto difícil de conseguir. Ela é uma coisa um tanto quanto... Perigosa. Muito perigosa. Coragem é enfrentar desafios. Enfrentar desafios é correr risco. Sempre corre risco. Por exemplo... Se você é uma namorada, mas quer passar no vestibular. E você menospreza, gerencia a relação. Afasta ela por meses. Para conseguir estudar adequadamente. Você corre o risco. De perder o namoro. De ser literalmente traído. De não dar atenção suficiente. De negligenciar a relação afetiva de você com ela. E de ela te passar a perna. Aí você pode pensar... Não, então essa namorada é ruim. Não. Às vezes a namorada exige atenção. Às vezes ela está em uma fase ruim. Às vezes ela está necessitando de um apoio. Um abraço. De um carinho. Porque a família dela está pressionando ela. Porque a escola, o curso que ela faz está muito difícil. Ela se sente abandonada na relação. E você não está perto. Não está presente. Porque você está vinculado a um objetivo muito particular seu. Que é passar no vestibular. Então ter coragem implica em assumir riscos. Assumir riscos implica em apostar. E essa aposta é uma aposta que você perde alguma coisa. Pode ser esse exemplo aqui do vestibular que eu uso bastante. Porque é um exemplo muito fácil. Mas você pode pegar qualquer exemplo na tua vida. Ah, por exemplo. Eu quero comprar um carro. Beleza. Tenho coragem para economizar o dinheiro. Tenho coragem para comprar o carro. Tenho coragem para tirar a carta. Beleza. Mas você está fazendo uma aposta. Você pode muito bem entrar no trânsito. E dar um azar do cão. E ser atropelado por um caminhão. Literalmente. O caminhão perdeu o controle. E bater no seu carro. E te jogar para fora da estrada. Ou fazer alguma coisa brutal. E você pode morrer por causa disso. Você teve coragem para juntar dinheiro. Você teve coragem para aprender a dirigir. Você teve várias coragens. Você teve coragem para dirigir na autoestrada. E você corre o risco por ter coragem por dirigir na autoestrada. A mesma coisa que a alimentação. Eu tenho coragem para ter uma alimentação saudável. É saudável. Só que essa coragem. Ela pode levar você. Tendo uma alimentação saudável. A uma. A um problema de. Sei lá. Eu não sei. Alimento saudável é totalmente positivo. Não é que eu vou falar de mal de alimentação saudável. Não faz sentido falar mal de alimentação saudável. Surreal. Mas digamos que você é um 100% natureba. E esse 100% natureba te faz moralizar a sua alimentação a um nível insano. E exatamente por isso você se torna um propagador de natureba. Ou assim. Ah, eu sou vegano. Vegano por princípios éticos. Aí eu tenho amigos que são carnívoros. Normalmente carnívoros. E eu fico dando lição de moral neles o tempo inteiro. Porque eu sou vegano. Quer conhecer um vegano pregador? Tipo um pastor vegano? Pastor da religião do veganismo? Às vezes acontece. E você é agredido indiretamente. Ou constrangido pelo seu hábito alimentar. Porque você é carnívoro. E o cara está toda hora falando do veganismo. Toda hora falando do veganismo. Toda hora falando do veganismo. Então a sua coragem em ser vegano. Em propagar a sua fé ética. Pode levar a perda de amigos. A perda da amizade. A perda das circunstâncias de relação humana. Porque você é chato pra cacete. Entendeu? Simples assim. Para de ser padre. Eu não quero virar vegano. Eu quero ser canibal. Canibal. Canibóis demais. Eu quero ser carnívoro. Pelo amor de Deus. Meu frango é minha vida. Minha carne é meu dogma. Para de ser chato. Entendeu? Eu quero comer carne. Tem gente que é assim. Eu não quero ficar perto de você. Que você é chato demais. Pode ser vegano aí no seu cantinho. Mas não enche o saco. Toda coragem acontece em um cenário. Todo cenário é um cenário dinâmico de transformação. E a transformação do cenário sempre tem uma consequência. Se você é corajoso em determinar a sua realidade. Seja a sua determinação qual for. Seja ter uma religião. Seja ter um objetivo. Por exemplo. Eu quero ser um policial militar. Beleza. Você vai ter um porte de arma. Você vai passar no concurso. Você vai virar um servidor público da área de segurança. E você vai ter que obedecer a ordem. Você vai ter que fazer batida. E você vai se colocar em risco. E você vai fazer várias coisas. Devido a hierarquia e a ordem. Que você não vai gostar de fazer. Talvez você seja obrigado a compartilhar. Do genocídio básico na periferia. Porque se os amigos estão matando a galera. E você não pode matar os seus amigos. E se você dedar os seus amigos. Você é morto pelos seus amigos. Você fica naquela circunstância. Eu tenho ética. Eu sou um profissional. Mas meus amigos estão seguindo uma cultura do genocídio. Preconceito. Da violência. Eu estou na panela e no fogo. Entre a panela e o fogo. E a minha coragem é a minha fraqueza. Minha coragem de ficar calado. De deixar eles matarem os inocentes. E esconder os corpos. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Está no jornal. Dia a dia. Todo dia. Chacina de tal lugar. 20 pessoas mortas. Chacina de tal lugar. 20 pessoas mortas. Chacina de tal lugar. Tantas pessoas mortas. E de quando também. Violência contra a polícia. Tantos policiais mortos. Caçaram a policial na frente de casa. Assinaram a policial sei lá onde. Não para. Não para. No Brasil não para. Estou defendendo o lado aqui. Estou dizendo que sim. Pode ser que tenha um esquadrão de choque. E vá lá e faça vingança. E genocídia galera. E você vai ter que ser corajoso para ser policial. Porque você vai se colocar em risco na situação de enfrentamento. E pode ser que você tenha que colocar em risco a sua própria vida. E calar a boca. Para não sofrer agressão dos próprios colegas. Faz parte da matilha. Você é amiguinho. Acontece cara. Mesma coisa no judiciário. Mesmíssima coisa na área da educação. Eu já baixei a bola para coordenador e pedagogo. Para coisa que eu discordo na sala de aula. Eu discordo. Ok. O que eu vou fazer? Nada. Vou bater de frente com a galera? Vou me queimar ali? Nem que seja impossível. Eu sou frouxo. A minha coragem é a minha coragem de ficar quieto. Para não ter problema. É paradoxal. Eu sei. Ou posso ser o grande corajoso que enfrenta o problema? E enfrenta as consequências também. Eu posso ser aquele cara que vai ser o diferente. Que vai ser o policial diferente. Que vai enfrentar os amigos. Que vai dedar os amigos na mídia. Tal e tal nome. Tal e tal policial. Eu tirei. Gravei assim. Eles falando que cometeram genocídio. Com o meu celular. Fiz uma gravação clandestina. Conversando com eles. Eles confessaram o crime. Eu vou lá. No juiz. Peço privilégio de proteção. Incrimino os caras. Os caras vão ser exonerados. Vão ser presos. E eu fiz o X9 básico ali. Na corporação. Eu posso fazer a mesma coisa com os meus parceiros de profissão. Dois minutinhos de aula. A mesma coisa com os meus parceiros de profissão na sala de aula. Posso rebentar com os professores. Ficar argumentando com eles. Ver elementos burocráticos de lei. Para quebrar a verdade deles. Talvez ganhar vantagem no diálogo. No debate. Eu tenho que ter um grande esforço. Uma grande coragem. Tem coragem para tudo quanto é caminho. Tem a coragem daquele que se cala. Tem a coragem daquele que levanta a voz. Coragem diversa. Com consequências diversas. Não incrimine ou menospreze a covardia. A coragem do covarde. Porque não é fácil ser corajoso e ser covarde. É difícil. Tá? Difícil também. Eu sou um desses. Eu sou um covarde corajoso. Corajador e covardia. Sou frouxo. Vocês escolhem que tipo de coragem vocês querem. Todo tem um preço. E o preço pode ser gigante. É melhor ser estratégias para efetivar a coragem. Porque a coragem é sempre arriscada. Estratégias é um modo de você não queimar. E não se queimar. Não se prejudicar. Sobreviver. Mesmo tendo coragem. Aí você pode efetivar a realidade. Transformar a realidade. Ter esse objetivo concretizado. E ainda assim bater no peito e falar. Eu sou corajoso. Eu mereço o meu próprio destino. Eu mereço o meu futuro. Eu conquistei a minha realidade. Não é fácil. E não vale incriminar os outros não. Ser covarde faz parte. O tempo inteiro. Seis alunos sabem como é que é. Porque vocês estão submersos a professores. Em vez de peitar a professora, vocês não peitam, não. Você abaixa a bola, faz lição. Ou ganha nota vermelha e vai embora. Ter coragem, não. Ter autoridade. Então, não adianta falar que eu sou frouxo. Se você também não faz coisas que eu... Coisas que você não tem coragem de fazer. Então é isso, galera. Sete segundos de aula. Seis, cinco. Até a aula que vem. Follows aí. Estou de plantão de dúvidas na aula. Não, não deu tempo para falar. Então, acabou a aula aqui. Cortar a gravação no YouTube. Esquema aqui do Bess. Obrigadão, galera, por ouvir. Por essa presença. Estou cansado. O meu negócio está cansado. Estou desanimado também. Mas espero que não tenha sido muito tedioso para vocês. A minha leitura. Ter sido um pouco, pelo menos um pouco, proveitoso. Então, valeu aí. Até mais. E falows.